Bem vindos ao canal DW e Banda. Hoje iremos começar uma série, sobre um símbolo, usado erroneamente por alguns evangélicos. O olho de Horus. Lembre-se de assistir o vídeo até o final, para compreender tudo. Por isso, segue comigo depois da vinheta. Diarista que aceita cartão? Qual o problema? Bom pra mim. Bom pro patrão? Não tenho caô da patroa. Ah, esqueci do dinheiro. Pode ser crédito, pode ser débito. Usando essa maquininha, a gente vive muito mais contente. Para falarmos sobre o olho de Horus, iremos utilizar a ciência complementar à teologia, que estuda o tempo. Chamada de cronologia bíblica. Para Deus o tempo não significa nada, pois Deus sempre existiu, e existirá pelos séculos dos séculos. Mas para nós humanos o tempo é valioso, e nos permite validar uma teoria através da história. Por isso, observando o tempo, na ótica humana, mil anos humanos, seriam percebidos por Deus no terceiro céu, como apenas um dia. Podemos validar essa verdade, através dos cálculos da viagem da luz no espaço, realizada por astronautas em suas viagens. A distância é calculada em anos-luz, que é o tempo que a luz demora para alcançar um determinado ponto no espaço. No princípio. Partindo desse pressuposto, iremos começar falando sobre a criação do homem e da terra. No princípio criou Deus, os céus, e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Também iremos descobrir o que significa terceiro céu. Para isso iremos utilizar a Bíblia no idioma original, mais precisamente o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ou como dito em hebraico, Parashit, Bereshit, Aleph, Aleph. Agora iremos ler esse mesmo versículo em hebraico, o idioma original dessa escritura. Bereshit, vara Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-are. A primeira palavra que temos na Bíblia é, no princípio, ou na versão original, Bereshit. O que isso nos ensina? Nos ensina que não havia nada antes de Deus resolver criar o universo. A preposição, bi, da palavra Bereshit, significa que esse momento, é um momento único na história. Bereshit, enquanto o restante da palavra Bereshit, significa o início de algo através de um momento indeterminado. Ou seja, o universo não existia, apenas três pessoas existiam e se dedicavam uma a outra, sem ter que se preocupar com nada, essas três pessoas eram, Jesus o Deus Filho, Elohim o Deus Pai, e Deus Espírito Santo. Existem dois textos que explicam essa vivência entre o pai e filho antes do início. Estão escritos respectivamente em Romanos 11, 36, e João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Isso significa que Jesus e o Espírito Santo, estão intimamente ligados ao movimento da criação. Onde o Pai e o Espírito Santo fazem presentes para o filho, através da própria natureza do filho. Isso significa que tudo que foi criado, foi feito para Ele, e tem a sua essência. A segunda palavra que temos no versículo é, criou, que no original hebraico é dito, bara. Esse verbo criar no hebraico, só pode ser usado por Deus, pois é o verbo criar, a partir do nada. Ou seja, quando Deus criou o universo, não existia nada. O homem só cria algo através de uma matéria-prima, enquanto Deus cria, de algo que antes não existia. No hebraico o verbo, bara, é exclusivo do Deus de Abraão. Ninguém mais pode usar esse verbo. Mais à frente no versículo, nós temos a frase, os céus, que no original é dito, eti, ha, chamaim. Nesta frase nós temos outro mistério revelado no hebraico. Temos a palavra eti, ela indica um objeto direto. Ou seja, para que aquele objeto exista, é necessário que um sujeito exista para torná-lo real. Esse sujeito é Deus. O restante da palavra ha-shai, significa céus. No hebraico não existe só um céu. Por isso, quando essa palavra é usada, ela expressa que Deus criou mais de um céu. Os céus. Para criar os céus e a terra como conhecemos hoje, Deus teve que dividir esse momento, em etapas, todas feitas no primeiro dia. Ele primeiro construiu três espaços de antimatéria, chamado de três céus, que eram dimensões diferentes feitas de antimatéria. Logo depois Deus começou a criar a matéria. Hoje já é possível validar essa teoria através da física. Mas os cientistas ainda procuram qual elemento foi capaz de gerar essa antimatéria. Ou seja, eles irão descobrir que Deus criou esse elemento, e que esse elemento é derivado da própria essência de Jesus. Esse elemento ainda não encontrado pelos físicos é chamado de partícula de Deus. Os três céus. Mas quais são os três céus? A Bíblia nos apresenta três lugares diferentes, que Deus criou. O primeiro a ser criado foi o terceiro céu. Que é o lugar onde Deus mora. E nesse lugar existem muitas casas. Jesus disse isso em João 14, 1 e 2. Na Bíblia o apóstolo Paulo, também disse ter ido conhecer esse lugar. Em 2 Coríntios 12, versículo 2. Como dito antes esses três céus originais, eram três dimensões de antimatéria, que logo depois seriam transformados em matéria. Em uma dessas dimensões, Deus criou o que ele chamou de terra. Ainda sem forma e vazia. Porque ainda era uma antimatéria. Uma dimensão suspensa no vazio. No final do versículo, temos um indicativo do objeto direto. É a partícula. Veete. Que liga o sujeito Deus. A objeto direto. Terra. Mais à frente temos a sentença Ha. Areites. Que traduzido quer dizer. A terra. Que é o objeto direto do sujeito Deus. Nesse momento a palavra terra, não se refere a um planeta. Os planetas ainda não existem. A terra de. Areites. Significa. Território. Pois a terra era apenas um território. Em uma das dimensões. Chamadas de céus. No próximo episódio. Continuaremos nossa aventura desvendando. Os segredos da criação. E o enganoso olho de Horus. Clique aqui. E assista o próximo episódio da série. E até a próxima se Deus quiser.